Não é possível. Ela riu, clã. Peraí! Que isso, gente? Não, se eu tivesse com uma amiga dessa no meio da mata e ela desse uma risada dessa, ó. Beijo, tchau. Fica aí, pode ficar. Isso aqui é um teste. A gente não tá, gente, no meu cenário oficial. Muito menos com as luzes adequadas pra esse vídeo. Mas eu já quero começar a iniciar aqui esse tipo de conteúdo pra vocês. Que é um conteúdo novo que eu vou trazer pra vocês duas vezes por semana aqui nesse canal. E eu espero muito que vocês gostem. Então, gente, vem comigo que só nesse vídeo eu separei muito conteúdo bom pra vocês. Lugares que são bonitos na internet, mas pessoalmente não. São bonitos pela internet. Recentemente, a Bahia Bioluminescente ficou muito famosa por causa desses vídeos que a galera posta com muito... Mas é claro, gente. Toda vez que eu vejo um vídeo desse, eu já sei que isso é super fake. E aí eu penso, gente, quem é que acredita num vídeo desse? Pelo amor de Deus, olha como é fluorescente. Tipo assim, você já vivenciou isso pessoalmente? Isso não existe. Com muito filtro. Mas e se eu te falar que, na verdade, ela é assim? Assim eu acredito, né? Porque, tipo assim, ah, tem alguma coisa fluorescente ou outra? Ok. É que nem vagalume. Gente, vagalume. Faz um tempo, né, que eu não vejo vagalume. Olha, quando eu era criança, aqui em São Paulo, a gente caçava vagalume, encontrava vagalume assim, ó. Onde for. Pô, gente, já não existe mais vagalume. Aí na sua cidade existe vagalume? Misericórdia, gente. Sumiu vagalume, hein? Mas voltando, né? Os vagalumes também. Eles são brilhantes, mas assim, não chega nada a essa coisa fluorescente. Eu acho que é igual, né? Comparando a esse vídeo aí que a gente tá vendo. Eu acho que é a mesma coisa, né? É, luzinhas assim, pequenas. Eu acho que o vagalume acabou por culpa da banda Polo, né? Vou caçar mais de um milhão. Eles caçaram mais de um milhão de vagalume e não deixaram nenhum aqui em São Paulo pra gente ver. Santorini, na Grécia. Lindo, né? Expectativa e realidade. Olha isso. Parece o centro de São Paulo. Já pra... Não, peraí. Mas aí é claro, né? Porque num vídeo não tinha ninguém. No outro vídeo, já tinha um monte de gente, né? Na expectativa, não tinha ninguém. Então assim, eu acho que diferente do primeiro, isso daí é a questão da superpopulação mesmo, né? Apesar que no centro de São Paulo, mesmo que não tivesse ninguém, não seria bonito, né? Mentira, gente. Eu amo centro de São Paulo. Mas é isso, gente. Ué, é só tirar as pessoas de lá, faz outro vídeo, que aí vai ficar bonito. Mas eu quero ver se você tem condição de tirar. Aquele monte de gente lá na Grécia. Na verdade, eu não tenho nem condição de ir pra Grécia. Quanto mais tirar aquele povo de lá, pra poder fazer um vídeo bonito, né? Praia de vidro na Califórnia, parece mágica, né? Mas se diminuir um pouquinho a saturação do vídeo, na realidade, a praia é assim. Esse é um dos lugares que eu... É a mesma coisa que eu falei do outro. Tipo assim, é óbvio que as pedras não são fluorescentes assim. Gente, a gente não tá em Harry Potter, não. A gente não tá em Hogwarts, não. Pra botar uma mágica lá e as pedras ficarem desse jeito. Máximo. Lumos. Então as pedras vão ficar menos fluorescente quando você vê pessoalmente. Até porque, alguma vez você já foi numa loja de pedras e você viu aquela pedra fluorescente? Ah, misericórdia, né, gente? Isso é uma questão de pensar. Lugares que eu visitaria no Egito. O Oásis de Saiba. Mas é sempre bom pesquisar antes. Porque, na verdade, a cor real dele é assim. A Fontônia de Treve é um dos lugares mais... Ah, eu também, gente, ó. Eu vou também questionar um pouco, né? Porque, tá, a cor... Eu sei que cor depende de temperatura. Cor de água depende de temperatura. Depende do que tem embaixo. Depende de como ela reflete. Então é óbvio que em alguns momentos ela não vai estar assim. Em outros momentos ela vai estar assim. Mas quando eu morava em Malta, lá, pra quem não sabe, eu já morei em Malta, no sul da Itália. A gente ia pra um lugar que chamava Blue Laboon. Tinha meses do ano que aquele lugar ficava muito mais azul, muito mais vívido, muito mais bonito. Tinha outros meses do ano que aquilo lá ficava, ó, um caos. Tipo assim, lá sempre tem muita gente, mas, às vezes, não é muito bonito, não. ...mais visitados de Roma. Ou seja, ela está o tempo inteiro lotada. Casa da Árvore em Bali. Super romântico, né? Não, você vai pagar pra dormir num barraco. E já os Lençóis Maranhenses, você precisa escolher o dia certo. Mas me fala aqui, um lugar que você foi achando que era lindo, quando chegou lá... Ah, eu vou te falar uma coisa, ó. Bali, eu sei que é bonito, mas é assim, né? Depende de onde você vai se hospedar também. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, ó, vou te mostrar um lugar que não é bonito, que só é bonito na internet. Aí eu vou pro Rio de Janeiro, eu pego, sei lá, a praia de Copacabana, no tempo que ela fica belíssima. E aí eu pego uma mansão lá, e aí eu falo, isso daqui é a expectativa. E aí depois eu pego um barraco, e falo assim, essa é a realidade. Gente, existem as duas situações em todos os lugares, né? Mas eu acho que nunca teve uma situação que eu fui pra um lugar que eu pensei, ah, na internet eu vi e não era assim. Ou todos os lugares são assim, né? Você vai achando que é uma coisa, e aí quando você chega, é outra. Ah, gente, é a internet, né? Quem ainda não tá acostumado com a internet, pelo amor de Deus, né? Eu acho que só as crianças que acabaram de nascer, que aí você tem que dar educação pra elas e falar assim, ó, não acredito em nada que você vê na internet. Os enterros engana. Gente, eu já vi várias fotos de coisas diferentes relacionadas a enterros, caixões, engana. Então, tipo assim, quando me mandaram esse vídeo, eu não fiquei muito chocado, não, como as pessoas estão ficando. Mas olha só. Retiro o que eu disse, tô chocado. Gente, o que é essa mulher dançando, sambando atrás do caixão? Misericórdia. Tô mais chocado com a reação da mulher. Parece que ela tá super feliz. Êêê, morreu! Ah, gente, não dá não. Misericórdia. Socorro! Mas aqui, eu não tô tão chocado com esse caixão, não, tá? Talvez eu esteja um pouco chocado com a forma que eles colocaram ali, o defunto. Mas com o caixão, eu já não tô tão chocado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, onde eu mostro vários caixões diferentes em Gana. Gente, lá em Gana, eles têm esse hábito, eu não sei se é cultural, eu não sei se é religioso, o que que é, de fazer caixões diferentes. Então os caixões, eles normalmente são ligados ao que você viveu. Por exemplo, se você gostou muito de carro na sua vida, aí o seu caixão vai ser um carro. Se você era um piloto de avião, o seu caixão vai ser um avião. E assim sucessivamente. Olha só esses caixões aqui. Tá, eu nunca vou entender por que um caixão é uma onça, né? É uma onça isso daqui? O que é isso, gente? Parece uma onça pintada, misturada com uma zebra. Sei lá o que que é isso. O de peixe, eu até entendo. Que aí pode ser o quê? Um pescador. Gente, será que o da onça era um caçador? Meu Deus! E o da Coca-Cola também eu entendo. Porque eu conheço muita gente que é viciada em Coca-Cola. Inclusive, vocês estão vendo uma agora. Eu acho que se o meu caixão tivesse que ser de alguma coisa, ele seria de Coca-Cola, viu? Mas olha isso, gente. Caixão de vários animais, tipo, barata. Caixão de barata. Caixão de águia. Olha isso. Caixão de violão. E tem até caixão de chuteira. Pra quem é jogador de futebol, né? É mais normal. Gente, lá em Gana, eles super brincam com essa coisa de morte. Inclusive, esse meme aqui, ó, saiu de lá, tá? De um enterro lá, que eles dançam muito. Eu só não sei se isso daí é real, viu? Me falaram que esse vídeo aqui que eu ia ver seria a maior decoração de Halloween que eu já vi na minha vida. Então a gente vai assistir junto pra eu ver se realmente isso daí é real mesmo. Isso é a maior... Nossa! Meu Deus! Não, assim... Eu acho que realmente é uma decoração... Eu não vi tudo ainda, mas eu acho que realmente é uma decoração que tem muitas coisas ali. Você já vê um Mickey, você já vê um Minnie. Só que eu acho que tá muito amontoado, gente. Poxa, se você teve dinheiro pra comprar esse monte de decoração bota mais lá em cima da casa. Dá uma diversificada, porque ficou tudo amontoado. Parece uma loja de quinquilharia, sabe? Que não cabe mais nada. Minha mãe tem uma loja assim. Inclusive, é uma loja de quinquilharia que não cabe mais nada, vai amontoando vai botando um em cima do outro. Gente, olha esse deventador. Ai, que fofo. Não acabou. Nossa, do nada um parque de diversão, né? Na frente da casa, no meio das coisas lá. Mas eu gostei, viu? Gostei. Achei chique, achei chique. Mulher fica pendurada em janela de prédio ao tentar limpar vidro. Isso mesmo que vocês estão ouvindo de mim eu não tô falando errado. Uma mulher lá no Guarujá ela foi tentar limpar um vidro e aí ela simplesmente ficou pendurada. Agora eu vou mostrar esse vídeo pra vocês e aí vocês vão ter que me explicar como que ela chegou até ali naquele lugar. Porque eu já assisti esse vídeo algumas vezes e eu não entendi, ó, nada. Não é possível. E ela tá gritando, né? Ai, Jesus amado, tem misericórdia, meu Pai. Ai, Jesus amado. O cara... Gente... Eu acho que se eu tivesse nessa situação filmando, primeiro que eu não conseguiria filmar. Segundo que eu não ia ter essa paciência de falar, ai, Jesus amado, tem misericórdia. Eu já ia começar a gritar, alguém ajuda, socorro! Eu vi um povo comentando gente, ela teve força, viu, pra ficar se pendurando ali. Tudo bem, ela teve força também, claro, né, gente aquela aceita de viver. Mas o que eu acho também é que ela conseguiu, ó, apoiar os pezinhos, tá vendo? Ali embaixo. E ela ficou segurando a parte de cima mas os pezinhos ali, ó, apoiados embaixo. Meu Deus, do nada chegou o prédio inteiro. Olha, puxa. Puxa. Gente, vai puxar pelas... Ah, mas eu acho que é certo, né? Acho que pra puxar mesmo você tem que puxar pelas... Né, pelas... Agora aqui, pelas pregas da roupa pra poder subir e ter mais segurança. Gente, eu não sei também se eu teria essa cabeça não de chegar aí pra conseguir puxar alguém, tá? Que estiver em cima. Porque aí eu ia ficar com medo de eu largar a pessoa e aí a culpa da pessoa cair ia semeir pro resto da vida. Então, com certeza, eu ia invocar. Eu ia invocar e vou. Com certeza. Eu ia, né, chamar o prédio todo pra ajudar e eu ia ficar o quê? Só olhando e rezando porque é a única coisa que eu ia ter condição de fazer ali naquele momento. Aê, muito bem. Graças a Deus. Aê, muito bem. Gente, eu tô chocado com isso. Não, isso eu tô chocado. Gravei um duende em São Tomé das Letras fazendo trilha com a minha amiga. Ele em São Tomé das Letras com a minha amiga. A gente tava indo pro Poço das Aranhas e eu aproveitei pra gravar alguns conteúdos pra imersão que vai ter agora em outubro. A imersão de quê, gente? Ó, já começa com esse negócio ser uma coisa meio mística e vai ter uma imersão. Bom, de coach eu acho que não é, né? Deve ser alguma imersão aí dessas coisas místicas de... Eu não sei se eu posso dizer de bruxos, talvez, de duendes e coisas assim. Eu até gosto, hein? Me chama pra essa imersão aí, amiga. Além de linda a trilha, também é muito encantada. Achei essa torre de musgo e também uma casca de árvore vermelha que era um indicativo que eu ia encontrar elementais. Achei essa torre de musgo e uma casca de árvore vermelha que é o indicativo de que eu ia encontrar elementares. Uma casca de árvore vermelha pra encontrar elementares. Obrigado pela dica! Agora eu vou caçar cascas de árvores vermelhas pra ver se um dia eu consigo ver um duende, né? Porque até hoje eu nunca vi. Se permitir uma imersão mágica na floresta, na montanha, é afinar o olhar pro sagrado. É lembrar que você pode trazer o invisível pro visível e adentrar esse portal do coração. Contei que eu tava vendo algo. Chique, gente! Chique essa coisa do sagrado, do invisível pro visível. Acho bom, acho bom. Vamos lá, vamos ver. Ela riu. Peraí! O que é isso, gente? Não, se eu tivesse com uma amiga dessa no meio da mata e ela desse uma risada dessa, ó. Beijo, tchau. Fica aí, pode ficar. Vamos ver? O ego duvida, a essência sente. Ah, não. 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 Não tô acreditando, gente. Que ego? O meu ego duvidou. Mas a minha essência não sentiu nada. Porque, gente... Não, vou botar de novo. Botar de novo. A única coisa que eu vi ali foi uma mãozinha, assim, ó. E um monte de mato. Gente, desculpa. Meu ego deve estar muito lá em cima e eu não devo ter essência, porque eu não vi nenhum doente. Assaltaram uma loja de joias nos Estados Unidos. E aí, eu separei esse vídeo pra gente ver. Dizem que é um vídeo meio chocante, porque assaltaram essa loja que se chama Kai Jaros. Eu não sei falar o nome, gente. Se tiver alguma pessoa rica aí que compra nessa loja, desculpa, eu não sei falar o nome dessa loja. Tipo assim, o povo fica olhando e não pode fazer nada. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já ouvi dizer que lá nos Estados Unidos, alguns estados, porque as leis são por estados, alguns estados, eles meio que liberam o furto até 950 dólares. O que seria, tipo assim, ah, pode furtar de boa 950 dólares que não vai acontecer nada. Tipo, você não vai ser preso por causa disso, né? Mas, muitas pessoas na internet dizem que isso é mentira. Só que eu tenho um amigo que vai pros Estados Unidos direto e ele falou pra mim que ele já viu pessoas furtando nas lojas, roubando, assim, entrando, tipo, em farmácia, coisas assim, pegando e saindo sem pagar, tá? Então, eu não sei se... se isso procede mesmo desses 950 dólares. Mas eu sei que, tipo assim, as pessoas não podem fazer nada. Porque se você, meio que, tipo, sei lá, bater, tentar segurar, aí você vai se ferrar mais do que a pessoa que tá roubando. Eu não entendo muito essa lógica, gente, mas ela existe mesmo. Gente, todo mundo olhando. E eles quebrando. Eu tô passado por isso. Aí eles pegam, ó, vai embora. Beijo, vai embora. Gente, é, 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 isso é uma coisa que eu nunca vou entender. Caso do Pediri, que o povo fala Pediri. Ai, gente, nossa, eu tô de perna de... Deixa eu colocar aqui minha perna certo. Pra ver se circuna, né, o meu sangue. Eu chamo de Puff Daddy, né? Que é como a galera chama, mas pode chamar de Puff Didi ou Pediri. Pedidi. Tanto faz. O caso do Pediri pode até assustar, mas vocês já ouviram a história da Rodovia dos Imigrantes? E aí tem um... She knows. A Beyoncé knows. A Beyoncé knows. Tá, eu vou explicar pra vocês o que é esse vídeo. Dizem que o caso da Rodovia dos Imigrantes é o que acontece. Quando tava sendo construída, tem umas... umas vigas, né, durante a estrada pra alguns lugares onde a estrada passa e tem alguma descida, assim, algum... Eu não sei como explicar que aí tem que colocar as vigas pra segurar a estrada pra estrada não cair abaixo, né? Aí, nessas vigas, aconteceram vários acidentes durante as construções que aí os corpos foram acabando caindo dentro dessas vigas da galera que trabalhava lá mesmo, né? Dos pedreiros que faziam, né? As construções. E aí, não dava pra pegar mais esses corpos, eles tiveram que concretar por cima. E aí, ficou assim. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Só essa semana eu já vi uns três vídeos falando de três vias diferentes. Da pontinha do Niterói, dessa daí, de uma outra ponte também aqui no Brasil. Então eu não sei muito se essa história é verídica, não. Eu sei que, assim, o pessoal gosta muito de inventar essas coisas e aí coloca a mistura pedide, que eu não sei o que tem a ver com o negócio de imigrantes que caiam o sul. Gente, pedide é outra coisa. Inclusive, tem vídeo aqui no meu canal, no Shorts, que eu já falei sobre esse caso também. Mas isso daí tá meio estranho, viu? O cachorro visto no topo da pirâmide do Egito. Foi um paraquedista pulou lá em cima de uma pirâmide e aí ele começou ele viu o cachorro e ele começou a filmar esse cachorro em cima da pirâmide. Aí um monte de gente ficou nossa, meu Deus, um cachorro em cima da pirâmide. Gente, é lá eu descobri que no Egito é super normal ver cachorros em cima da pirâmide. Inclusive, eu tenho uma amiga que foi pro Egito já algumas vezes e ela falou pra mim que ela conseguiu tirar fotos de vários cachorros já em cima da pirâmide. e vi vários cachorros também. Aí eu fiz uma rápida pesquisa na internet que o povo que fica questionando isso não gosta muito de pesquisar. E aí eu encontrei diversos vídeos que mostram cachorros subindo, descendo pirâmides. Então isso é mais normal do que parece, tá? E eles conseguem subir com muita facilidade e descer também. Isso porque a gente olhando assim de longe a gente acha que esses degraus da pirâmide eles são muito estreitos. Mas o que acontece é que eles são bem assim espaçosos. inclusive até um ser humano consegue subir se ele quiser. É óbvio que é muito perigoso. Talvez um animal ele se daria melhor fazendo isso mas até um ser humano consegue subir lá no alto da pirâmide se ele quiser. agora eu vou deixar essa mensagem aqui pra vocês pra entrar na mente de vocês e nunca mais sair porque eu não vou passar por isso sozinho. Ontem eu vi isso daqui e já entrou na minha mente e nunca mais saiu. Uma vez li que o Bruno Mars se veste igual o Reginaldo Rossi agora eu não consigo despedir. Gente, é muito igual é muito igual eu acho que eles são primos de longa distância não é possível. Gente, obrigado por me assistir nesse primeiro vídeo e ó, se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa o seu like que é importante principalmente pra esses vídeos longos pra eles serem entregues pra mais pessoas e pra que eu consiga continuar a fazer esses vídeos pra vocês esses vídeos legais que eu tô trazendo aí e se você quiser que eu comente sobre alguma outra coisa que eu traga algum conteúdo diferente agora eu vou trazer muitas coisas vou comentar sobre muitas notícias da atualidade e também sobre curiosidades e coisas chocantes é só deixar aqui o seu comentário com o que você quer que eu vou trazer e compartilha com os amigos, gente manda pros amigos esse vídeo se você achou algum assunto interessante se você achou já comentou sobre algum assunto com o seu amigo e você acha que o meu comentário aqui a minha ideia também é interessante bora, gente agora provavelmente será de terça e sexta esses conteúdos mas aí eu vou avisando vocês aos poucos e claro, né eu vou trazer um cenário melhor eu vou trazer uma luz melhor eu vou trazer um enquadramento melhor a gente vai se ajeitando aí ao longo dessa experiência nova aqui nesse canal então fui e até o próximo vídeo e aí eu vou trazer